Vacina Vacina eu tenho eu por falsas louras, raia negra lingerie Com sarda, sobrancelha feita, lápis e perfume da cote Na boca dois pivôs tão graciosos entre joias naturais E olhos tais minúsculos aquários de peixinhos tropicais Eu conheço uma assim, uma dessas mulheres que o homem não esquece Ex-atriz de TV, hoje é escritorária do INPS E que dias atrás, venceu lá o concurso de Miss Suetem Na noite da vitória emocionada Entre lágrimas falou Nem sempre minha vida foi tão bela, mas o que passou, passou Dedico esse título à mamãe, que tantos sacrifícios fez Para que eu chegasse aqui ao apogeu, com o auxílio de vocês Guardarei para sempre, seu retrato de Miss, com cetro e coroa Com a dedicatória, que ela em letra miúda insistiu em fazer Para que os olhos se lembrem Quando o teu coração, enfim, eu esqueci Um beijo marcou Um beijo marcou Um beijo Um beijo marcou